O acesso muitas vezes complicado é uma das maiores dificuldades para que o médico chegue e fique nas cidades do interior do país. Estradas de chão, pontes quebradas no meio do caminho, dificultam o deslocamento dos profissionais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Piauí é o quarto pior estado do Brasil em número de médicos por habitante. Aqui, um médico seria responsável pelo atendimento de 1.086 pacientes. O SBT Repórter foi ver de perto como é o dia a dia das pequenas cidades, onde o atendimento médico é feito em turmas que se revezam nos dias da semana para atender a população. Nós estamos na cidade de Francisco Aires, que fica a 170 quilômetros da capital Terezina. Aqui moram 4.300 pessoas e esta é a única unidade de saúde do município, onde são atendidas em média 350 pessoas por mês. Mas aqui não há internação, nem serviços radiológicos. Não é possível também fazer nenhum tipo de cirurgia. E 30% dos pacientes são encaminhados para atendimento em outras cidades. Flagramos esse agricultor que fraturou a mão, sendo transferido para outra cidade, porque em Francisco Aires não há como fazer raio-x e nem tratar o ferimento. Qual foi o atendimento que o senhor recebeu aqui? Na unidade de saúde trabalham 32 pessoas, entre elas três médicos. Quem mora aqui diz que nos finais de semana eles só aparecem a cada 15 dias. O município de Francisco Aires existe há 50 anos. Aqui nunca nasceu uma criança de parte cesariana. A estrutura foi montada. Existe aqui há três anos, mas não pode funcionar por causa do modelo de gestão da unidade lista de saúde. Aqui está parte da estrutura montada para as mulheres grávidas. Aqui do outro lado nós temos também um berço aquecido para os bebês prematuros e que também nunca funcionou. São em média cinco mulheres grávidas que dão entrada na unidade lista de saúde por mês. Todas elas são encaminhadas para a cidade mais próxima, que é Floriano, a 50 quilômetros daqui. Vamos supor, se aqui a gente fizer um parto, nós estaremos, como vou dizer assim, nós estamos trabalhando ilegalmente. Nossa estrutura não dá para fazer parto. Em outra cidade próxima, Arraial, encontramos um posto de saúde fechado. Era feriado municipal. Na unidade de saúde, os profissionais foram dispensados. Não havia médicos de plantão. E o atendimento era feito apenas pelo diretor da unidade. E mais uma vez, constatamos a precariedade. Aqui na unidade de saúde de Arraial do Piauí, a situação não é diferente. Os médicos não moram na cidade e trabalham em esquema de revezamento. São dois durante a semana e dois plantonistas para os finais de semana. O hospital também não tem estrutura para atender casos mais complexos e não realiza sequer exames laboratoriais. Pacientes que chegam aqui, fazem a consulta, o médico requisita um exame. É marcado pelo SUSE e a gente pega e desloca aquelas pessoas até a cidade de Floriano. E muitos deles também até pela necessidade do exame em Teresina. Seguimos viagem. Na zona rural das pequenas cidades, a situação é ainda pior. Nós estamos no município de Cajazeiras, a 12 quilômetros da sede. Aqui era para funcionar um posto de saúde. Esse local foi construído há oito anos. Só funcionou dois dias. A dona Adélia, vem cá dona Adélia, ela tem a chave. Vamos mostrar para vocês a situação aqui dentro. É um espaço muito pequeno, não dá praticamente para nada. Mas serviria de alguma forma aos moradores se aqui tivesse algum tipo de atendimento, não é dona Adélia? Era assim, ficava muito mais, bem melhor. Agora vocês precisam, em qualquer tipo de emergência, correr para a próxima cidade que é Cajazeiras? É sim, tem que correr para lá. Qualquer urgência tem que ser lá. E lá a estrutura também não é das melhores? É não. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti